Música Hoje nesse vídeo eu irei falar sobre o novo anúncio de um novo filme de Godzilla Mas enfim, vamos nessa Recentemente, nas redes sociais da Toro, devido ao aniversário do Godzilla A Toro confirmou que um novo filme do Godzilla está em produção E é, mano, é só isso que eles soltaram Isso não veio nenhuma informação Só soltaram esse, entre aspas, teaser E é isso, só tem isso E cara, como vai ser essa sequência? Quem viu o filme Godzilla Minus One Sabe que o Godzilla não morreu No final, ele ficou se regenerando E, cara, assim Eu fico imaginando que esse segundo filme Se for uma continuação de Minus One Ele seria um remake do Godzilla Rides Again Aquele filme onde o Godzilla luta contra o Anguirus Que foi o seu primeiro rival E eu lembro que no início desse ano De uma notícia dizendo que o diretor do filme Não sei se foi o diretor Mas O diretor do filme falou que ele queria fazer Esse Godzilla Lutar contra outro Kaiju Aí eu lembrei do Anguirus Que foi o Kaiju que o Godzilla enfrentou na continuação de 54 Que no caso Seria uma versão moderna O Minus One E, né, o filme foi um sucesso Ganhou o Oscar E, com certeza Ele iria ganhar uma continuação Uma hora ou outra Mas tem um porém A Toro não falou Que esse filme seria uma Continuação Ou um filme novo O que resta É esperar E eu espero que O filme seja bom E esse foi o vídeo Espero que realmente que tenham gostado Se chegou até aqui Se inscreva e compartilha o vídeo Para mais pessoas E para que o canal cresça E eu vou ficar por aqui Até a próxima E tchau